Fala Família Liga, Igor falando e hoje o Bitcoin esboçando romper o suporte de 40 mil dólares a gente vai falar sobre esse extremo medo no mercado e também falar de novo em relação a minha estratégia da métrica de risco que com certeza ela consegue te blindar a qualquer influência emocional que você possa estar pensando em ter agora para a sua tomada de decisão. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então seja muito bem-vindo de volta. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ative a notificação para você não perder o vídeo assim que ele for pro ar. Fora isso, dá uma olhada no nosso clube de membros. O link está aqui na descrição. Confere todos os benefícios que você tem ao se tornar um membro do Liga Cripto. Então vamos direto aqui para algumas informações que eu trouxe hoje para vocês e começando em relação com o Fear and Greed Index ou seja, que mede o medo e a ganância do mercado. A gente sabe que hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo de Bitcoin está em torno de 38 mil dólares, ou seja, desboçando, romper o suporte de 40 mil dólares e obviamente isso gera muito medo aqui no mercado. Eu acho que até na verdade isso aqui quando atualizar vai cair ainda mais. A gente está aqui em torno de 19 atualmente e aqui você vê que é realmente 19 extremo medo, né? Então a gente está no nível de extremo medo. Já estamos assim há algum tempo no mercado. Essa que é a verdade. Se você olhar aqui, ele mostra aqui na história, na verdade desde 2018, né? É justamente esse índice de medo ou ganância e você vê que poucas vezes aqui na história a gente encontrou aqui tão baixo esse indicador de ganância ou de medo. Se a gente olhar aqui para um ano para trás somente, vocês vão ver que a gente já está no mesmo nível que a gente teve lá em maio, junho e julho do ano passado quando o Bitcoin em maio corrigiu aqui de 60 para 30 mil dólares, permaneceu aqui 29, 30 mil dólares por 3 meses. A gente está no mesmo nível de medo que é aquele momento do mercado. Então passando para o próximo indicador, ontem quando o Bitcoin amanheceu o dia, parecia que ele ia esboçar um movimento positivo. A gente estava vendo algumas liquidações das posições vendidas, mas o dia virou literalmente numa rejeição de 43 mil dólares e o Bitcoin fechou o dia em torno de 40 mil dólares e depois das 9 horas da noite esboçou perder, realmente está esboçando perder o suporte de 40 mil dólares. Vamos ver como vai fechar hoje as 9 horas da noite. O Rodrigo conseguiu, de certa forma, mandar algumas informações no nosso clube de membros. E é isso, família. Sinceramente, com anos de experiência nesse mercado, eu sei que a maioria de vocês chegaram agora, mas com anos de experiência nesse mercado, se você não está operando alavancado, você não se abala mais com nenhum tipo de movimento. Você tem uma estratégia bem setada, que é o que a gente vai falar também sobre esse vídeo em relação à minha estratégia. Eu vou só dar uma recapitulada e falar algumas observações sobre ela nesse vídeo e deixar o vídeo da minha estratégia que eu explico ela completa aqui embaixo. Mas depois você tem aí uns anos de experiência nesse mercado, você já está blindado em relação à volatilidade. E, sinceramente, se o Bitcoin quer cair, deixe ele sangrar para você comprar mais barato. Você vai entender o que isso significa já já, que eu vou explicar melhor em relação à minha estratégia. Então, o Rodrigo passou lá uns alvos ontem no grupo, 37, 38. Pegaram algumas ordens minhas a 38 mil dólares. E, sinceramente, eu achei que talvez fosse até difícil que eu conseguisse comprar Bitcoin abaixo dos 40 mil dólares de novo. Mas, pelo visto, isso aconteceu essa madrugada. Então, que bom. E se cair mais? Se cair mais, a gente vai comprar mais barato ainda. Você vai entender já já que eu vou te mostrar aqui, fazer umas observações sobre a minha estratégia. Mas, antes disso, vamos ver aqui o Spent Output Profit Ratio, que mostra. Isso aqui é um gráfico do Whale Map, ou seja, do mapa de baleias. Mais uma vez, acompanha eles no Twitter. É muita informação útil aqui que eles passam. E vocês notam que, durante esse sell-off, que chama aqui, esse período aqui em que o Bitcoin corrigiu de 60 para 30 mil dólares, a gente viu mais volume de realização de prejuízo aqui. Ou seja, foi um momento de mais pânico no mercado do que a gente está vivendo agora. Pode ver claramente aqui, em relação à realização de prejuízo, que esse momento aqui foi um momento pior do que a gente está vivendo. Se a gente der agora um zoom só em relação, para fazer esse efeito de comparação, vocês vão ver justamente isso. Vocês vão ver que lá em maio, junho, a gente chegou a realizar 3 bilhões de dólares por dia só de realização de prejuízo. E desde 4 de dezembro, no dia 4 de dezembro especificamente, que foi o movimento mais forte que o Bitcoin teve aí de correção, o Bitcoin chegou a bater 42 mil dólares, onde todo mundo esperava que ele fosse segurar um suporte de 52 mil dólares. Então, naquele dia, a gente teve aí 2 bilhões de realização de prejuízo. E hoje, mais especificamente, vocês notam que não chegou nem a 1 bi ainda, né? A gente está aí com 600, 800 milhões de realização de prejuízo no mercado. Então, a grande verdade é que o Bitcoin está tentando romper o suporte de 40 mil dólares, mas também ainda não fez aquele rompimento, não fez aquele efeito cascata que o Bitcoin é capaz de fazer para qualquer lado. Então, vamos ficar de olho como os preços vão se envolver em relação a esse suporte de 40 mil dólares e, principalmente, em relação até às 9 horas da noite, como a gente vai fechar o dia de hoje. Obviamente, se o Bitcoin fizer um rompimento para baixo de 40 mil dólares às 9 horas da noite, um rompimento forte, com muito volume, principalmente, se a gente vê um efeito cascata em relação às liquidações, embora vocês saibam que a gente está um pouco protegido, entre aspas, em relação a esse efeito cascata de liquidação, stop de posições vendidas, porque a gente tem a maior parte da margem no mercado futuro sendo de stablecoins e não na própria moeda ou Bitcoin. Mas, enfim, vamos ver como esses preços vão se desenvolver. Até o momento, quando eu estou gravando esse vídeo, está ali 38, 38, 500, 39. Vamos ver. E também, outra curiosidade, é que ontem foi o dia clássico, a volatilidade pegou os dois lados. Porque, no início do dia, quando o Bitcoin esboçou ali 43, 43, 500, a gente viu um certo volume de liquidação das posições vendidas e, depois, obviamente, quando o Bitcoin chegou a 38, a gente viu também muita liquidação, mais do que vendida, a gente viu as liquidações depois dos comprados. Então, ontem foi o dia que o Bitcoin estopou os dois lados. Clássico, clássico do Bitcoin, clássico de volatilidade que pune todo mundo ali que está operando muito alavancado. Por isso, em um momento, principalmente de incerteza, sem uma tendência clara definida, quando o Bitcoin está muito tempo lateralizado, é importante que você saiba muito bem o que você está fazendo e segure a sua mão aí na alavancagem. Enfim, a gente cansa de falar isso aqui no canal. Vocês estão até cansados de ouvir isso. Pausa rápida. Antes de a gente entrar na minha estratégia, eu quero fazer umas observações importantes. Se você tem interesse em negociar criptoativo, aqui no canal a gente indica Byron. Se liga na descrição, alguns contos para sempre as tais corretagens. Para o mercado futuro, a gente indica Bybit or Primark VT. Liga na descrição também, com muitos bônus para vocês. Antes de falar aqui da minha estratégia, rapidinho, a Sundswap lançou ontem, né? Finalmente a Sundswap, primeiro DeFi da Cardano, de fato, botada em prática aí. É óbvio que a região ainda está muito congestionada, mas eu estou tentando testar aqui a plataforma, ainda não consegui, porque realmente está muito congestionada. E outra coisa, muita gente falando, pô, mas a Sundswap lançou e o Cardano já entregou tudo que ele esboçou subir aí nas últimas semanas. Gente, o que eu tenho para falar para vocês em relação a isso é o seguinte. Quando o Bitcoin está assim, quando o Bitcoin está num pessimismo grande, quando o Bitcoin está corrigindo, não adianta. Você pode lançar a Sundswap, o Burger Swap, todas as comidas do tipo de swap que você quiser. Quando o Bitcoin está mal, as altcoins vão desempenhar mal. E a grande maioria não consegue entender isso, sabe por quê? Eu trouxe esse dado ontem, mais de 70% das pessoas que chegaram nesse mercado chegaram no ano passado. Então as pessoas, elas não conseguem entender a dominância que o Bitcoin tem nesse mercado, tanto positiva quanto negativa. Então eu entendo que é difícil de entrar na sua cabeça, mas como assim tudo é correlacionado com o Bitcoin? Como assim? Mas acredite, o Bitcoin é o grande rei desse mercado. E quando ele está mal, quando ele esboça a perder suportes importantes, não adianta. Você pode lançar o que você quiser, você pode ter o projeto mais promissor do mundo, ou você pode estar na Memecoin que você quiser. Muito provavelmente 99% das altcoins vão corrigir junto com o Bitcoin. Aliás, vão corrigir mais forte do que o Bitcoin. Acredite no que eu estou te falando. Não importa o tipo de lançamento promissor que o seu projeto tem programado. Se o Bitcoin está mal, muito provavelmente ele vai estar mal. 99% de chance. E acredite, isso é tão claro no mercado. E todo mundo sabe disso. Todos os projetos sabem disso. Por isso que todos os projetos, você pode notar, a Polkadot, a própria Cardano prometeu entregar coisas no ano passado, acabou não entregando, mas prometeu entregar. A Polkadot também lançou seus parachains no ano passado. Por quê? Porque os projetos se programam para entregar quando eles acham que o Bitcoin tende a estar em uma tendência de alta. Ou seja, um ano ali após o halving. E é por isso que a gente viu muito projeto lançando no ano passado, todos os plate warnings lançaram no ano passado. A gente viu muito projeto importante tentando entregar coisa no ano passado, porque eles sabiam que a gente tendia a estar em uma tendência de alta, porque a gente estava um ano após o halving. Então os projetos também se programam. Só que agora, a grande verdade é que o ano de 2022 está um ano pessimista para o Bitcoin, não só para o Bitcoin, está um ano pessimista em todo o externo do mundo. Toda essa influência do externo do mundo está afetando muito o Bitcoin e vai afetar mesmo, principalmente a curto prazo. E isso vai afetar todos os projetos, porque na verdade o que afeta todos os projetos, na minha visão, é que o Bitcoin está do jeito que está. Então, mais uma vez, acho muito importante ter lançado a Sunswap, finalmente entregaram a Sunswap, finalmente está vindo aí os DeFi da Cardano. Continua sendo um projeto que eu gosto muito, gosto muito de Cardano. Vocês sabem que depois de Bitcoin e Ethereum, para mim, é Cardano. Embora eu esteja estudando bastante a Terra Luna também, e cada vez mais gostando mais da Terra Luna, mas ainda é Cardano para mim. E tudo bem, a Cardano, justamente por essa descrença que está gerando na maioria das pessoas, sempre foi assim. Eu cheguei nesse mercado em 2017, eu vi Cardano a 2 centos. Você pode ter certeza que eu ouvi muita coisa também naquele momento da Cardano, mas a grande verdade é que ela te proporcionou ali o maior upside dentre os projetos mais importantes, dentre os maiores projetos, os top 10 do mercado de criptomoedas. Então, assim, quem realmente gosta da Cardano, quem realmente estuda esse projeto há muito tempo, sabe que a Cardano tem essa característica. Ou está todo mundo ou fora, meu Deus do céu, o Cardano não entrega nada, acabou. Então, assim, calma, nem 8, nem 80. Mas a grande verdade é que eu considero uma vitória para a Cardano lançar a Sunswap. Óbvio que tem que melhorar muita coisa, principalmente esse congestionamento. E, mais uma vez, não espere que a Cardano suba quando o Bitcoin está assim. Não só a Cardano, mas qualquer outro projeto. Não espere. Então, finalmente, agora chegando na minha estratégia, vamos dar uma olhada aqui. Como vocês sabem, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição para você que ainda não viu o vídeo, para você que não vai entender muito bem o que eu vou falar agora, mas para você que já viu, vamos lá. Então, a gente tem aqui, em relação às métricas de risco, que atualmente a minha está em torno de 35, então está aqui nesse momento, e uma zona de acumulação, tá? Primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que vocês não precisam levar isso aqui a ferro e fogo. Ou seja, você pode ir variando da maneira que você acha melhor em relação à sua zona de acumulação, conforme o seu perfil de risco, conforme o seu perfil de investidor. Vocês sabem que eu transito aqui entre esses dois e atualmente tenho preferido até mais esse. E justamente aqui, então, essa seria a minha primeira zona de acumulação, que é a zona que o Bitcoin está agora, em torno de 35. E essa estratégia aqui, e eu explico isso mais detalhado no curso, que vai lançar no dia 10 de fevereiro, ela tem essa particularidade em relação aqui à zona de acumulação, que é o seguinte, se você está utilizando esse aqui e não esse aqui, mais uma vez, escolha o que for melhor para o seu perfil de risco e de investidor. Mas eu estou usando particularmente esse aqui no momento, então, se você está usando esse aqui, você está fazendo dólar cost average semanal, pelo menos é o que eu faço para mim, com um quarto da intensidade. O que isso significa? Um quarto do seu dólar cost average semanal é o que de fato você aporta. E os outros três quartos? Os outros três quartos, eles estão indo para a caixa. Por que você faz o caixa? E por que é um quarto só da intensidade? Porque o caixa é muito importante. É óbvio que você faz um dólar cost average constante enquanto o Bitcoin, pela métrica de risco, ele está em zona de acumulação. Só que se o Bitcoin dá a pontada para baixo, por exemplo, baixe 33, 30 mil dólares, na minha visão, é um preço muito interessante que eu quero ter caixa para ir ali e fazer o aporte de forma mais agressiva, e não só o dólar cost average dos aportes. Então, por isso que você tem aqui as intensidades da zona de acumulação. Então, também, por mais que você utilize esse aqui, digamos que você utilize esse aqui, e você estava ali fazendo o dólar cost average desde que sua métrica de risco bateu ali abaixo de 50. Então, mesmo assim, se você está sentindo que você está num cenário inconstante, ou seja, que o cenário global está péssimo, a gente sabe que tem um aumento da taxa de juros, e está um momento de muita incerteza, um momento de muita dúvida, tem o lance do conflito lá da Rússia e da Ucrânia. Então, você está aqui com dois quintos. Então, você está aqui, começou num quinto, de 40 a 50. Quando o Bitcoin caiu na sua métrica de risco abaixo de 40, mas você ainda sente que o externo está muito ruim, então você ainda quer continuar fazendo mais caixa, você não precisa seguir a ferro e fogo e botar dois quintos aqui. Você pode vir para um quarto, ou até mesmo continuar com um quinto aqui, mesmo que tenha caído aí de 30 a 40, ou de 35 a 40 continuar com um quinto, e só abaixo de 35 a 30, dois quintos. Então, tem que ir adaptando em relação à sua situação. Mas o grande lance aqui é o seguinte, a intensidade, ou seja, não é um dollar cost average 100% desde que a métrica de risco baixe de 50, justamente porque até a métrica de risco estar abaixo de 10, que atualmente, para a gente ter uma métrica de risco abaixo de 10, o Bitcoin tem que perder 20 mil dólares, se eu não me engano, 19 mil dólares. Então, realmente, seria um Bitcoin bem barato, na minha visão, tá? Então, até a métrica de risco abaixo de 10, tudo acima de 10, você tem as intensidades, justamente porque é um dollar cost average que vai formando caixa também. Então, não é um dollar cost average 100% do seu capital. Tá bom? Mais uma vez, vou deixar o link aqui na descrição, para você dar uma olhada, e vou explicar essa estratégia detalhadamente no curso. Mas é isso, família. Por isso, quando você tem uma estratégia bem definida, você fica blindado. Se o Bitcoin quer sangrar, deixa ele sangrar. Mais uma vez, a maioria das pessoas que chegou nesse mercado, chegou no ano passado. E muitas vezes, sem saber, muitas vezes, até o comportamento desse ativo, que é o ativo ultra volátil. Então, geralmente, a pessoa, se ela acha que vai subir, ela compra tudo de uma vez. Se ela acha que vai cair, ela vende tudo para tentar recomprar mais barato. E fica, então, a ver navios, entendeu? Isso aí não é uma estratégia bem definida. Ah, acho que vai subir, vou comprar tudo. Ah, acho que vai cair, vou vender tudo para tentar recomprar mais barato. Isso é uma estratégia muito básica, que se os preços correm contra você, que sempre nesse mercado tudo pode acontecer, você fica ali sem saber o que fazer, entendeu? Você fica ali vendido. Então, tem uma estratégia bem definida. Essa coisa mais importante que tem nesse mercado é você ter uma estratégia bem definida, porque você não deixa o seu psicológico te abalar. E acredite em mim, com o passar do tempo, obviamente, enxergando o valor no Bitcoin, o que você mais quer é acumular mesmo ele. Você quer acumular muito. Porque você sabe que, inevitavelmente, em algum momento, esse mercado vai superaquecer. Você pode ter certeza disso. Seja depois do halvo em 2024, eu ainda acredito que será antes, acredito que pode ser no final do ano ou no início do ano que vem, pela teoria dos círculos estendidos, que eu vou deixar o vídeo aqui na descrição também, caso você não tenha visto, para você dar uma olhada. Mas no ruim, no pior cenário, na minha visão, depois do choque de oferta de 2024, esse mercado tende a aquecer. Imagina como vai estar o Bitcoin daqui a 10, 12 anos. Então, assim, é um jogo de paciência e é um jogo de longo prazo. Sempre foi assim. Mais uma vez, é difícil de entrar na cabeça da maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas chegou no ano passado sendo atraído por NFT, por memecoin, por play to earn. Então, é difícil de uma pessoa sobreviver a um mercado tão monótono. Essa é a grande verdade. Monótono por parte do Bitcoin, que lateralizando aí 40, 42, agora 39. Então, o mercado lateralizando e todas as altcoins, a maioria derretendo. Então, é isso, família. É isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Se acalmem. Rodrigo está mandando informações importantes lá no nosso clube de membros e nós vamos, com certeza, continuar trazendo muitas informações. Aconteça o que acontecer. Estaremos aqui com vocês sempre. Se isso contribuiu de uma forma para você, deixe o like, ative a notificação para você não perder nenhum vídeo sem clicar para o ar. Fora isso, dá uma olhada no nosso clube de membros e o link está aqui na descrição. Para fechar, não sou conselheiro financeiro, nada que eu falo aqui é um conselho financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin. Aprocadão, você não gosta de Bitcoin, o azar é seu e não meu. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã.